E aí, Renan, será que a gente vai conseguir fazer essa colheita agora na correria, meu mano? Ah, não sei não, viu, Stelio? Eu fiz aquilo lá que você falou, cara, pro meu ombro e um oito aqui, bem no meio aqui E consegui achar um lugar bacana, mano, que vai dar de um lado e do outro Pelo menos assim as nossas máquinas não vai sofrer pra colher a safrinha, mano Top, cara, vou ver se eu consigo ir meio que junto com você aí, tá ligado? Porque aí um sobe e outro desce, né? Pro meio do mapa vai dar bom, mano Exatamente, cara, eu só tenho um pequeno problema, Stelio Que eu não sei se eu vou conseguir varar do outro lado Porque eu meio que comecei com a coletadeira meio que um pouquinho já com o grão, tá ligado? Caramba, mano, sabe o que eu vou fazer então, cara? Eu acho que eu vou começar do seu lado que tem o cano, tá ligado? Aí eu já te ajudo nisso e vai dar bom, eu acho, né? Então chega aí, meu mano, no caso vai ser o lado esquerdo aqui embaixo aqui, galera Aham, vou tentar por aí, galera E eu com o Renan faz tempo que a gente tá tentando colher isso aqui, tá ligado? Mas sempre tem um imprevisto, mano, né? Onde não tem que colocar grão Bazuca tombando, né, Renan? Trator faltando potência Não vou nem falar nada a questão de bazuca tombando, não Eu vi, tá, galera? Quem que era fiel aí, viu? Falando que eu tomei a bazuca, viu? Eu vi, viu? Mas tu tombou mesmo, homem? Tomei, também nada, rapaz Eu vou tombar, mano, tua cara Eu tô bravo E resumindo, galera, eu acho que vai dar bom agora, tá ligado? Porque eu acho que a gente não tem mais nenhum tecido, né, Renan? A não ser o motor do trator, tá ligado? É, a gente não testou ainda o meu John Deere pra ver se ele vai dar conta Por quê, galera? Porque o trator do style de fábrica, ele vem com 175 CV, galera E o John Deere, ele vem com 200, então é um pouquinho a mais A gente tem que fazer o teste ainda, né? Isso, a gente tem que fazer o teste E eu acho que vai ser um pouquinho melhor, tá ligado? Mas se eu quer coisa assim Que daí eu já troco o motor do estado de dois Eu acho que vai dar bom, galera Tudo tem que começar na paciência, né? Aquele perrindo de começo de safra Mas se não tiver também não tem graça, né, Renan? Sim, sim Então, ó galera Estela, eu vou aproveitar aqui Como eu tô perto da bazuca Eu vou descarregar a coletadeira pra mim voltar do lado de cima, mano Boa, mano Eu vi que tu conseguiu varar aí, né? Tava meio que com medo de não conseguir Mas foi bom, foi bom Sim Tá com medo, né, cara? Porque tá rindendo bastante Apesar dessa finha Tipo assim, a gente não ter cuidado A gente já ter pegado o milho assim Já plantado, né, Stelen? E você tá ligado, né? Como é que é o vizinho, né? De plantar e tudo mais E cuidar do campo, né? É, vizinho só quer saber De plantar e tá ligado E se vira o negócio que vai nascer, né, mano? Mas a gente vai cuidar bem, velho Vamos trampar direito aqui Sim A gente tem que fazer muita coisa aqui, tá, galera? Tem muita, muita coisa mesmo A gente, inclusive, uma das coisas que a gente tem que fazer É planejar como é que vai ser Pra gente buscar aquele calcário Que a rapaz já tá ligada como é que é, né? Tem que cuidar do pH do campo aí Tudo certinho, né, galera? Aham Vai ser top, mano Vamos fazer um serviço top Ô, Renan Eu acho que esse vídeo que a gente tá fazendo aqui, mano Ele vai sair um dia antes do ano novo, né? A gente não vai conseguir gravar no dia 31? Não Não vai sair vídeo, não vai? Acho que não, né? Eu não sei Acho que sim É, dia 31 não sai Eu acho que vai ser dia 30 Então, mano Eu já queria desejar pra galera Um feliz ano novo, tá, galera? Que seja top pra vocês aí Cheio de conquista E que Deus esteja sempre aí No caminho de vocês, mano Nos abençoando, tá ligado? Obrigado por acompanhar a nossa história E nosso canal E que seja top, né, Renan? A gente troca uma ideia também no vídeo da frente, né? Que vai ser no... Já no dia 1º E vai ser legal, né? É isso aí, galerinha Tamo junto, mano Um... Feliz ano novo pra todo mundo Inclusive pro Stelen Que tá muita gente Com muito, muito tempo canente, né? De uma enrolada aqui Mas tá tudo bem E, mano Que 2024 seja melhor pra todo mundo aí Porque, cara 2023 Teve coisas boas Teve coisas ruins, né? Mas faz parte, né, galera? A gente tem altos e baixos aí E, mano Eu quero que 2024 Seja muito bom pra todo mundo, galera É, todo mundo tem altos e baixos, galera Acontece coisas na vida da gente Mas tem coisas que acontecem Pra gente aprender com os erros E fazer melhor, né, Renan? Então eu acho que tem um motivo, mano Mas a gente Aprender como se lidar com isso, né? A gente acaba crescendo, querendo Sim, exatamente E não cometer o mesmo erro Que você cometeu no ano retrasado, né? É isso aí É aquela história que a gente conhece Aquela frasezinha antiga Tem males que vêm para o bem, né? Exatamente, cara E vamos que vamos, né, galera? Boa festa pra todo mundo, né? É, rapaz Ó Só cuidado aí pra não se bebedar, tá, galera? Porque o negócio de Viva não tem nome Tá? Não, vou ficar até quieto aqui, né? O do Stelly já não tem mesmo É o quê? Olha comigo daqui nem eu não, hein? Olha, rapaz Oi, Stelly Sabe por que me lembrou agora? Rapazada, acho que não sei Se chegou a ver ou não se lembra Mas, rapaz O Stelly gravava sempre com um barrilzinho, sabe? Não vou falar a marca Mas atrás não é brincadeira dele, né, galera? Vocês lembram disso? Quem lembra, deixa uns comentários aí, mano Do que chegou a ver Gravar com o barrilzinho Eu gravo até hoje Pô, você não vê o tamanho do meu barrilzinho Que eu tô aqui É, e eu tenho um de 60 litros aqui, ó Mas não reclamo É, mas é top, galera Mas cuidado com a indiana aí, tá? Sua jaguarida Não vai fazer besteira, não Mano pra gargabundo Começar um ano top aí Exatamente Responsabilidade Ah, tem que tá dando rendimento bom, Stelly Tá dando verdinho aqui Depois da beira do campo aqui, ó Cara, tem um lugar Cara, você lembra Uma vez Eu não sei se você lembra Mas quando a gente tava lá No Creative Farm, né Que a gente cuidava do campo Muito bem cuidado Danilo vim fazer choquei jeito E rendir a marca nossa Mano Eu até hoje Tentei Mano Fico me perguntando Como é que ele fazia aquilo, véi É impossível, mano É impossível, véi Tô tentando chegar bem no cantinho Mas eu tô querendo derrubar o barracão, galera E eu tô correndo bem de boa aqui, cara Eu ponho na câmera interna aqui Porque faz tempo eu tô correndo na câmera interna Eita, nois Eita, nois Que que foi, homem? Tô querendo derrubar a bazuca de volta no chão, hein? Tô fazendo merda aqui Calma aí que eu vou prender, galera Calma aí Vai dar bom, vai dar bom Vai descarregar Vixe, Stelly O negócio é abrir antes de entrar aqui, ó Vai encher aqui de novo, homem Vai encher? Vai, tá 97% já A minha tá cheia lá embaixo também, mano A bazuca tá baixando e conseguiu descarregar Mas agora vai dar bom E logo, logo vamos comprar um caminhão, tá, galera? Nem que seja um caminhão mais Mais em conta aí Vai dando opiniões, hein? Deixa eu ver a promoção Ô, tem uma fragata aqui, homem Na promoção Cara, lembra que a gente falou de comprar ela? Mano, a gente tem que dar uma olhadinha depois Não pode esquecer, não É, tá com 36 mil Valendo ela Com 53% de desconto, véi É uma boa, hein? Aproveitar isso aí Custo de aluguel? O que que vai ter alugado? Cara, isso aí Ele meio que dá custos de vez em quando, né? Ele vai cobrir de pouco a pouco Mas a gente tem bastante coisa alugada, mano A colheitadeira Essa bazuca que a gente comprou Eu acho que ela alugou pra testar também, né? É, é Será que não foi ela? Deixa eu ver o que a gente tem alugado O que é comprado, cara? Tua colheitadeira A bazuca A barra de corte da tua colheitadeira Carregador frontal do meu trator A ferramenta frontal do meu trator E a barra de... Ah, bagulho de carregar a barra de corte Que a gente tinha Isso Tá tudo alugado Cara, essa bazuca Até vazio Ele é perigosa, velho A meia só dar uma tombada ali, mano Cuidado, homem Cuidado Cuidado, né? Que se não é Tomar mais uma vez É mais uns minutos aí, galera Mais um vídeo aí atrasado Mas não vai dar bom, né? Vamos com cuidado Aí vai ser a culpa do Stanley de novo Porque ele tá dirigindo, né? Eu tô aqui tão boa, cara Eu posso tombar uma vez Também pra você ir lá, né? Ah... Não vai que vocês estaram do meu lado não, homem? Poxa, galera E comentou que foi culpa tua? O Stanley influenciando a galera Falar que é culpa minha Vai vendo Nunca nem vi Nunca nem vi Coisa feia, viu, galera? Coisa feia isso aí, viu? Cara, o campo aqui é um dos campos mais legais Pra colher, galera Que eu achei, tá ligado? Achei top Não é reto É bonito Acabei de dar uma pancada na bazuca Mas não dei, né? Dei, mas não dei Porque pra mim não tinha relado ali Mas tá bom Física pra aqui, né? Cara, eu acho que a melhor aquisição Que a gente fez até agora Foi o trator e a coletadeira Que é nessa fazenda, mano Foi boa, pô Foi top Tipo Não ficou um bagulho Tipo assim Muito grande E ficou, mano Ideal, parece Pra fazenda, velho Na medida certa, né, mano? Exatamente E ficou bonito, né? Os macandaros que a gente escolheu É O trator meu eu tive que escolher de última hora Graças ao style, né? Eu stylei Mas também foi uma boa escolha Porque a rapaziada comentou lá Tipo Tanto o 6J e o 7J são os melhores, mano Pra comer É, são tops Trator imédio São tops, são tops Essa coletadeira aqui deu bom, viu? Na colher na lateral assim, mano Olha o jeito que ela tá colhendo ligeiro Tá 12 por hora, velho Aqui também tá 12 Top Assim, rende bastante, mano É o que eu falei, galera Na vida é a os cara escolhe o melhor jeito de colher E colher, tá ligado? Os cara é do tipo Quase nunca ele escolhe sobre ele A não ser que ele não tenha outra escolha, né? E aí, a gente vai poder fazer o teste Pra ver se a coletadeira colhe árvore também aqui Porque tem duas árvores aqui bem no meio aqui, homem É malvante contável Mas eu acho que essa não colhe árvore não Cuidado que é nossa Sem se estragar deu ruim Então Chamei aqui dos leás aqui Tá bem que a árvore ficou pra você, né? Só que eu tenho um razão muito livre Eu tenho que tomar cuidado com ele Então Vai, vai Fala de mim aí E agora? Fica ligeiro, viu? Colocar na câmera interna aqui é da John Deere Galera, eu E eu por enquanto Eu tô querendo comprar essa coletadeira, tá ligado? O motivo é uma graninha Mas não sei se eu não queria escolher outra A não ser que nem se pode, né? Mas Pra L, pra TX Ele é mais barato que o TX Maior E tem a barra de corte bem maior Ó Pensa comigo A gente tem o trator de John Deere Que é o meu Aí vai ter a coisa Tem o trator de John Deere De um dia, ué? É, ué? É determinado Sim, pelo menos uma coisa combinando E essa máquina Ela tem chances de modificações, né, galera? Tanto de motorização Tá bom Tá ligado? Agora o TX Não tem o trator de John Deere é boa, mano Que se fosse mais barato Um pouquinho Eu acho que o dinheiro Eu até compraria, tá ligado? Mas pelo preço que ela ia ser muito pequenininha Eu acho que não Não compensa Não, a gente ia ralar demais, velho Não compensa Mas se não fosse um pouquinho menor, né? Não compensa Não compensa Não compensa É isso Cara, eu vou tomar uma agulha aqui Que minha garganta tá seca Isso é hidrato, hein, tá, galera? Bebe bastante água nos calorizão É, inclusive Tá um calor aqui, galera Que eu vou falar pra vocês, viu? A coisa tá feia, rapaziada É, só não precisa colher com a roda também, né? Eu vi isso aí, viu? Colher com a roda Cara, tá enchendo muito rápido, mano Tá, mano Tá rendendo o trem aqui, Alau Olha pra você que tem coisa aqui Que no esquerdo não cabe, cara Bom, eu sei que eu acho que ele tem 200 mil litros de armazenamento Então, vamos ver Cara, o teu coleta dele tá enchendo, não é nada Eu penso em pegar o trator lá, tô depois Pra me testar aí, mano 84% já Vou só catar esse restinho que ficou aqui Deixa a falha não, porque a galera fica maluca Olha o jeito que acabou com o chão, cê é louco, mano Tá jogando barro pra todo lado, né? Eu vi aquele desse, você não viu? Tentando sair do lugar com ela lá Tá louco O trator atolou lá patinando, não queria sair do lugar, tive que dar ré, mano É complicado Aí foi da hora, foi da hora Foi um tan de barra pra cima ali, mano Agora é vida real, tá ligado? Se não tiver memorado, porque não tem tanta coisa É patinar, jogar um tan de barra e ir embora Tem que tá no doze o trem, ó Tá Eu vou descarregar aqui, provavelmente ela vai encher, né? A minha também Tem que sair pra estrada, tá ligado? Quando você pega ele aqui, vai reto, sai na estrada aqui, melhor pra você Sim Aqui, ó, já encheu, galera Eu não sei se você queira pegar o trator ator e fazer o teste, né? Então, mano Compensa, será? Pode, tu que sabe Tem que configurar ele, mano É melhor deixar isso aí pra depois Se você ir retorindo isso aí, na estrada ali, eu acho que vai ser melhor pra você, tá ligado? Sim, sim Mano E o seu posto lá pra descarregar a minha? Não vai caber tudo, mas dá pra você colocar um pouco Ah, vamos levar esse trem cheio aí, não O Zé Viagem, né? Não, é bom Vamos ver se ele vai aguentar Ih, rapaz É o que eu falei, por isso que eu falei pra você passar reto Não, mas vai Nem que não é patina aqui Joga barra pra cima aqui, mano Embora esse trator travar aí, né? Se ele travar aí, filou Por que você não vai de ladinho assim, você pega o embalo, mano? Vira tudo pra esquerda Pega o embalinho, tá ligado? E depois tu sobe Tá reto, deixa ele ir mais retinho Depois tu pega o embalo, velho É, o bichinho tá sofrendo, né? Pusar a cabeça, quer caber nessa pós-aboneia não, viu? Mas era pio aí também não Acho que a falta de um flipamento aqui, homem A falta de um Felipe Ia ajudar, viu? Ele ia patinar bem menos Acho que nem tanta força, velho Tem que fazer que nem eu falo, galera Tocar um Felipe aqui que o bicho fica bom Ok Vou o Felipe dar uma cabeçada aí que vai ficar bom Dá a cabeçada no pneu Faz igualzinho um flinx, não Não, faz um buraco no trator Os pés aí embaixo vai dar bom Eu vou retolar e sublar Mano, que isso? Tá rendendo demais, velho Tá, mano A gente vai tirando um dinheirinho bom com essa safra aqui Vou falar pra você Eu acho que a gente vai ter que colocar uma extensão no silo Será que vai passar 200 minutos isso aqui, homem? Acho que vai brincando É que o milho rende bastante também, né? Aí, ó Descarregando Terminando de encher Quanto que enche aqui A gente toma aquela água, né? Porque o calor aqui tá insuportável, galera Ó, 70% já Cê é louco, mano Vamos ver Vamos ver quantos mil litros que é excessivo, cara Mas eu acho que Ainda falou que é 200 Só pra eu ter certeza Cê já olhou já Acho que é 200, cara Não tenho certeza Tem certeza? É 200 mil litros, realmente, mano Falei, ó Porque a gente põe uma extensãozinha lá Se não deve, vamos ver É, põe que ele é um de 200 mil litros lá Já vai pra 400, mano A gente vê de um mínimo ali, né? Já tem 60 mil litros lá, cara 64 64 Por isso que eu falo que eu acho que não vai caber Porque já tem, não tanto Então, já tem uma aí, 33 que eu vou levar aqui agora Então Vamos lá na extensãozinha Vamos ver Eu enchei o meu coletegueiro de novo Eita que o buchinho tá sofrendo, rapaziada Vambora Repara, repara, repara Não vai não, homem Não vai não Não vai não, não vai parar aqui não Vai dar um peso, né? O nariz do Steli dá um peso Que conseguimos sair Boa Que tadinho a gente tá sofrendo hein rapaz na próxima né põe meu trator pra testar aham vai ser boa a gente já vê como é que ele vai ser também a gente tem que filipar um desses trator pode filipar já vai dar bom esse aqui eu acho ele bonito filipado eu comprei desse jeito pra deixar um pouco mais simples de começo se quiser dá pra filipar ele primeiro é depois a gente vê como é que faz dá uma aumentadinha o motor dele pra 200 cê vê aí pra dar uma uma cavalaria mais nele né depois a gente vê que a gente faz tá vamos lá dá pra tudo descer ele em vez de coisar vai reto isso e vira pra direita mas o meu medo é não pegar freio ele tá com 33 mil litros aqui né homem peraí deixa eu descer bem devagarzinho aqui pera que o trator ficou bonitinho de tempo cara ficou feio né meu deus cadê o freio tem que ter bem encostadinho no muro pra dar bom vai pegar isso vai pegar ai dá uma resinha e abre o cano que vai dar bom aí ai 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 tá encostadinha aí cara pegando a porta ali homem desse jeito não tem jeito homem tá descarregando no chão ali homem ele tá caindo ali do lado ó tá bom tá bom tá tá é aquela famosa física pra que né galera se tá descarregando então tá bom né depois é pede o botina das botinadas e jogar pro meio do granel ali é deixa eu ver aqui quantos de milho a gente já vai ter noventa e sete mil quase 100 mil litros já está cara eu acho que como a gente já colheu bastante milho galera acho que deu pra ter uma noção mais eita Renata isso homem oxi enroscou o pedal aqui homem enroscou o pedal homem é como eu tava falando acho que deu pra galera ter uma noção da óbvia como é que tá sendo a colheita aqui tá ligado acho que a gente meio que dá pra gente tentar agora colher isso aqui né Ana perguntar que eu falei que a galera viu como é que vai ser já repetiu bastante aqui e depois a gente volta pra ver que a gente consegue fazer com isso aqui tá ligado sim o estelho vamos fazer o seguinte então meu mano ah vamos mexer naquele trator meu lá tirar os bagulho dele e já vamos descer com ele pra roça né fazer o teste é exatamente então é isso aí galera o estelho vai fazer isso aí e ver como é que vai sair o John James se vai ser melhor que o Neil Ronald deixa eu só virar ele aqui e galera deixa o like pra nós que é muito importante se está ligado como que ajuda muito e o comentário de vocês também e o compartilhamento tamo junto fico com Deus falou fui